O marketing digital mudou completamente a vida dele. Ele já conheceu mais de 35 países. Hoje eu tô aqui com o João Pedro. E aí, João Pedro? E aí, Wesley, tudo bem? Oh, que prazer falar com você, cara. Você é um dos top, top do Brasil, velho. É um prazer ter você aqui no canal. Que isso, o prazer é meu, cara. Olha, gente, pra quem não conhece o João Pedro, ele já tem alguns produtos na Hotmart, Monetize. Você poderia falar aí o mais conhecido seu, hein, João Pedro? Eu acho que o mais conhecido é o primeiro, né? Que foi o Fórmula da Importação, que foi o primeiro que eu criei. É o que tem mais alunos, né? Foi criado em 2014, bastante tempo já. Exato, gente. Olha, e depois disso, ele já trabalhou como produtor, né? Esse trabalhou também como afiliado, já foi top afiliado de vários produtos. E hoje, ele é especialista em gerar tráfego e vendas, obviamente. Ele sabe como gerar tráfego e vendas, né, João Pedro? É, sim, sim. Esse é o grande segredo pra ganhar dinheiro com o Arca Digital. Eu costumo falar que é uma oferta boa e, principalmente, saber gerar tráfego, que é o mais importante. Legal. João Pedro, fala pra minha audiência aqui, da onde você é, cara? Da onde você surgiu? Da onde você saiu, né? Eu sou de Minas, sou do interior de Minas, de uma cidade chamada São João do Rei. E eu nasci aqui, né? Passei maior parte da minha infância aqui. Apesar que eu morei bastante tempo no Rio de Janeiro. Então, foi basicamente isso aí. Quando eu comecei, lá pelos 15 anos eu fui pro Rio de Janeiro, depois eu acabei voltando pra cá. E da onde surgiu essa ideia de trabalhar com marketing digital? Você acordou um dia e falou, ah, eu vou trabalhar na internet. Como é que foi isso aí? Então, eu já trabalhava com importação, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar com importação em 2010. Eu, como eu morava fora, eu tinha que voltar pra minha casa no final de semana, né? E eu era novo, eu queria voltar pra minha casa, pra ver meus pais e tal. Só que eu tinha que ganhar dinheiro pra pagar o ônibus, né? Senão, não tinha como eu voltar. Então, eu comecei a pesquisar várias formas de eu ganhar dinheiro. Que eu conseguisse fazer, mesmo sendo, no caso, eu era menor de idade na época. Eu tinha uns 17 anos na época. Então, você nunca quis trabalhar de empregado pra ninguém? Você sempre quis trabalhar assim? Não, eu não tenho carteira de trabalho, não tenho nada, entendeu? Você sempre quis trabalhar pra você? Sim, sim. Na verdade, eu nem acho que eu quis, assim, tiver essa visão assim, nossa, eu era um empreendedor ou eu era um empresário. Eu nem sabia o que era isso na época. Eu só queria ganhar dinheiro, entendeu? Tipo, eu queria ganhar dinheiro. E eu comecei, na verdade, vendendo chocolate na escola. Só que, quando eu vendia chocolate, eu reparei, eu vendia, eu comprava 50 centavos e vendia 1 real. Só que, só que eu reparei que dava muito trabalho, entendeu? Eu tinha que vender, assim, centenas de chocolates. E o pior não era vender. Vender, eu achava fácil. O problema era cobrar, sabe? Você vendia fiado de chocolate, bicho? Vendia, vendia porque era no colégio, né? Vendia muito no colégio. Então, o problema era cobrar essas pessoas. E aí, eu fiquei, claro, ia me dar muito problema no longo prazo. Aí, eu fiquei um mês só vendendo chocolate. E aí, eu conheci a importação. Eu lembro que eu importei uns suplementos pra mim, né? E eu falei, ah, vou vender isso aqui. Vou pegar um pra mim e vou vender o resto. E aí, eu lembro que eu vendi e lucrei. Paguei o meu e lucrei ainda. Aí, eu falei, ah, vou começar a fazer isso. E aí, eu comecei. E aí, eu fiquei muito tempo fazendo só isso. E, na verdade, o meu primeiro negócio, assim, que eu considero foi importação mesmo. E me ajudou bastante. Se não fosse importação, eu... Minha vida teria sido muito difícil. Porque eu não conseguiria ir pra casa no final de semana. Legal. Então, você começou com importação. Você começou a comprar produtos lá dos Estados Unidos ou da China, não sei. Trazer pro Brasil, revender pro pessoal aqui. Aí, surgiu a ideia de você montar um treinamento e vender na internet? Foi assim? Como é que foi? Na verdade, na época, eu tinha um blog. Eu ensinava a galera a importar. E aí, eu tinha um amigo. Aliás, tem um amigo que me deu uma ideia de, tipo, por que você não monta um curso, ao invés de ficar ensinando no blog com artigo, você faz um curso em vídeo pra vender. E aí, eu fiz. Nessa época, eu já trabalhava como afiliado, entendeu? Mas, eu comecei, na verdade, em 2013, final de 2013. E lá pra 2014, eu comecei a ter resultado. Legal, cara. Então, aí eu comecei afiliado e aí eu fiz o curso também. E aí, só que eu sempre fui afiliado de várias coisas, assim. Muita gente foca em ser afiliado só de Hotmart e Monetize. Eu era afiliado de um monte de coisa. Eu era afiliado de sistema de cashback. Eu era afiliado deles. Eu fiz uma grana com isso. Era afiliado de empresas de redirecionamento no blog, entendeu? No blog, eu era afiliado dos caras. E eu ganhava a comissão em cima de quem se cadastrava e usava o serviço. Então, tipo assim, a verdade é que tem várias formas de ser afiliado, né? O mais conhecido é Hotmart e Monetize. Mas, eu comecei assim, afiliado. E aí, depois virei produtor e afiliado. Eu acho que, hoje em dia, é difícil você ver uma pessoa que é só produtor. Todo mundo é, ou é afiliado, ou é afiliado e produtor. Porque é bem parecido o que faz, né? Exato. E aí, você começou e você lançou esse produto. Puta, em 2014, seu produto estourou de vendas, né, velho? Seu produto ficou entre os mais vendidos da Hotmart por muito tempo. É, sim. Em 2014, vendeu bastante. Aí, 2015, também vendeu bastante. Em 2016, é, vendeu bastante, sim. Vendeu pra caramba. Eu acho que tem mais de 30 mil alunos, cara. Eu não sei te falar agora. Mas, eu acho que tem que ser mais de 30 mil. Com mais de 30 mil alunos. Isso quer dizer, gente, que ele vendeu mais de 30 mil cursos, né? Então, você vê aí quanto que ele já vendeu só do produto dele. E o bacana também, João Pedro, é que aí, às vezes, o pessoal pergunta assim. Ah, mas então, ele vendeu como produtor. Ele não vendeu como afiliado, não sei o quê. Só que, assim, você vendia o seu próprio produto, não é, João Pedro? Muitas das vendas que você fazia, não era só afiliado. Era você que vendia o seu produto, não era? Sim, sim. Sempre foi. Até hoje, sou eu que vendo meus produtos. Então, eu acho o seguinte. A diferença do produtor pro afiliado, ela é basicamente uma. O produtor tem um pouquinho mais de trabalho com relação a suporte e criação de conteúdo. Mas, a geração de tráfego que o afiliado faz é exatamente a mesma que o produtor faz. Então, se você não consegue ganhar dinheiro com o afiliado, provavelmente você não vai conseguir ganhar com o produtor também. Porque você não vai saber gerar tráfego. E é por isso que eu acho muito importante a pessoa começar com o afiliado, né? Não é que ela começa com o afiliado e tem que ficar pra sempre só com o afiliado. Às vezes a pessoa tem o sonho de ser produtor de alguma coisa. Mas aí eu acho legal ela começar com o afiliado, aprender a gerar tráfego e depois ela vira produtor. Porque isso de gerar tráfego vai ser muito importante no negócio dela. Ela nunca vai deixar de fazer isso, entendeu? E eu hoje faço muito isso. Eu acho que o grande segredo do meu negócio é que eu sei gerar muito bem tráfego. Tanto orgânico quanto pago. Olha, e eu sei que ele sabe o que ele tá fazendo, gente. Pelo seguinte, porque eu... Vou confessar uma coisa pra vocês aqui. Isso há 2000... Agora nós estamos em 2018. Acho que 2016, 2017. Várias vezes, gente. Eu cheguei lá no João Pedro, lá no Facebook. Falei, João Pedro, como é que eu faço um anúncio e tal? Como é que eu faço isso, cara? Como é que eu faço... Ô, João Pedro chegava. Wesley, ó. Você vai fazer assim. Você vai criar desse jeito. Eu já aprendi com esse cara. Entendeu? E assim, eu tô falando de coração, gente. De coração mesmo. Eu já aprendi. Ele me ensinou a vender o curso dele. Eu já divulguei o curso dele. Ele sabe disso. Ele me ensinou a divulgar o curso dele. Então, pra você ver que o cara sabe fazer o que ele faz. Não é à toa que eu tava conversando com ele hoje sobre isso. Não é à toa que hoje ele é um dos top no Brasil. Hoje ele é um dos caras... Ele não gosta até porque ele é muito humilde, esse cara. Ele é jovem. Mas ele é um dos caras que mais vendem no Brasil. Tá bom? Como afiliado, como produtor. Posso falar de produto, Dr. Rocha? Posso falar lá, João Pedro? Tem problema ou não? Pode, pode falar. Pra você ter uma ideia. Quando lançou o produto Dr. Rocha, né? Como é que era o nome? Era o Emagreça. Eu vendi bastante emagreça com o Dr. Rocha. Era o Emagreça com o Dr. Rocha. Ele foi um dos top afiliados de venda. Então, por que eu tô falando nisso, gente? Porque, realmente, pra você entender que ele vende qualquer coisa, bicho. Ele sabe vender na internet. Ele sabe gerar tráfego e vender na internet. Seja como produtor, seja como afiliado, o João Pedro sabe vender. Isso é muito bacana. João Pedro, eu queria que... A minha câmera tá dividida aqui, não tá dando pra ver. Eu queria que você mostrasse... Tem uns troféizinhos aí atrás. Dá pra você mostrar pra galera, a minha audiência aí, é que não tá dando pra ver. Só tá mostrando bem seu rosto aí. Dá pra você pegar o troféu na mão e mostrar pra galera? Deixa eu pegar, vou ter que levantar aqui, peraí. Não tem problema. Levanta aí, ó, gente. A entrevista é assim mesmo, viu? Tá ao vivo. Não vou falar que tá ao vivo, porque eu vou ter que gravar tudo, né? Se viu nos 30 aí, galera? Mas ele vai pegar lá, né? É o meu sonho ganhar um desse. É um sonho, gente. É pra mim ganhar um desse, né? Que ele tem, obviamente. Mas ele, olha, tem vários troféus e eu quero que ele mostre pra vocês aqui, pra provar pra vocês. Eu ainda não tenho, né? Mas pra você... Com quem que a gente tá aqui conversando hoje, tá? Com quem que você tá aprendendo hoje? Que ele vai dar várias dicas aí pra você nessa entrevista. Ele vai dar muita dica. Olha com quem que você tá conversando hoje. Agora ele tá me ouvindo, porque ele não tava me ouvindo, né? Pois é, mas agora eu desmontei o cenário todo ali atrás. E tem problema, tem problema não. Tem problema. Não, então, isso aqui são placas. Pra quem não... Isso aqui é legal mostrar, porque... É uma coisa que eu gostava muito de ver, quando eu comecei. E eu acho que é uma forma que a plataforma tem de reconhecer o trabalho da pessoa, né? Exato. No caso aqui, só algumas placas. A monetiza, ela dá algumas placas quando você atinge alguns faturamentos de venda em comissão. Então aqui eu tenho a de bronze, que são 250 mil em comissão. Mostra aí, aumenta aí pra pessoal ver. Aí, ó, gente. Não, agora diminui um pouco. Isso. Isso aí, ó. Essa é de bronze, gente. Quando a pessoa... Explica aí. A plaquinha de bronze é pra quem vende quanto? É... 250 mil em comissão. Em qualquer tempo. 250 mil reais em comissão. Beleza. Qual mais que você tem aí? Que legal, cara. Puxa vida. Eu tenho essa de prata, que é 500 mil. 500 mil. 500 mil reais em comissão somente na plataforma Monetize. Somente na plataforma Monetize. Olha lá. Sou prata, sou Monetize. Vamos lá. É que tá ficando sem espaço aqui na mesa, cara. Não tem problema, não. Vai lá. Esse aqui é bronze. Esse aqui é ouro, né? Ouro. É um milhão em comissão. Um milhão em comissão. Eu acredito que são pouquíssimas pessoas no Brasil que tem essa daí, João Pedro. Hã? É. E aí, depois, depois dessa daqui tem a de 5 milhões. Eu não tenho ainda. Tô indo aí atrás. Mas é... Só pro pessoal saber, né? Essa daqui é ouro, que é um milhão. Tem a... Como é que chama? Acho que é a Damantium. 5 milhões. Não é isso? Damantium. Eu não sei, cara. Não tenho noção. E tem a de 25 milhões, eu acho, que é a Vibranium, que é uma placa gigantesca. Não sei se você já viu aí. Não. Mas, tipo, aí não é uma plaquinha, assim. É um quadro mesmo, assim, muito grande. E aí é bem pouca gente que tem mesmo. Que bacana. E você tem uma da Hotmart também, não tem? Sim, eu peguei aqui. Essa pretinha aqui, a Black, né? Que é Hotmart Black, que é um milhão no Hotmart. Um milhão no Hotmart. Gente, totalizando aí, em faturamento, uma média de 2 milhões de reais. Ele já ganhou junto com as duas plataformas. E isso, essas placas, você ganhou quando? Esse ano, João Pedro? É. Algumas foram esse ano e outras foi um ano retrasado, eu acho. Então, esse valor já está aumentando mais e mais ainda, né? Então, a venda dele não para, cai venda todo dia. Então, para você ver, né? Ah, isso aqui, eu acho bem legal. É uma forma da plataforma reconhecer o seu trabalho, né? Eu acho que todo mundo gosta bastante dessas plaquinhas e mostra que tem resultado, né? Que não é só falado. Exato. João Pedro, uma pergunta agora, porque a galera quer saber. Se você fosse começar hoje, do zero, na internet, como você começaria hoje? Eu começaria como afiliado, mas já com a cabeça para virar produtor depois e afiliado. Para ser afiliado e produtor depois. Quando eu digo isso, o que eu quero dizer? Eu pegaria um nicho que eu tenho interesse em ser produtor nele e começaria a montar um trabalho nesse nicho, entendeu? Então, vamos supor que eu seja, sei lá, um profissional de educação física, personal trainer, eu criaria, sei lá, criaria várias, tipo, um canal, um site. Um canal no YouTube. Sim, sim. E postaria conteúdo e começaria só trabalhando como afiliado, para aprender, entendeu? Aprender como é que funciona, como é que cria as coisas, como é que funciona o mercado, como que faz para rastrear a venda. Tem muita coisa para aprender. Até eu, você, todo mundo tem muita coisa para aprender, ninguém sabe tudo. Então, você começa como afiliado para pegar bastante experiência, fica ali uns meses e aí depois já começaria a pensar em como é que eu lançaria um produto meu e aí eu tentaria fazer um produto que complementasse de repente o produto que eu sou afiliado, sabe? E aí eu venderia os dois, de repente venderia primeiro o meu e depois venderia o outro como afiliado. Porque é o que eu faço hoje, é basicamente isso que eu faço hoje e é assim que eu começaria, com certeza. E começar com a mentalidade certa, que tem que trabalhar, que não é dinheiro, não é dinheiro fácil, entendeu? Você trabalha e ganha e tem resultado, né? E esse mercado nosso, ele é excelente, não existe nada parecido. Eu já tentei bastante coisa, cara, já trabalhei com bastante coisa e mercado digital, principalmente infoprodutos, assim, é muito, muito bom. Ah, você está aí na sua casa, eu estou na minha, hoje é uma quinta-feira, 3, 4 horas da tarde, teve o jogo da Argentina agora aí, porque não sei nem quanto... É, eu estava secando a Argentina aqui, ó. Você vê como é que é, você vê como é que é. Mas assim, João Pedro, vamos ser um pouco mais específico para o pessoal. Você começaria, então, trabalhando com as mídias sociais hoje, ou você montaria um site, o que você faria exatamente? Cara, você tem que aprender a gerar tráfego, tanto o orgânico quanto o pago. Isso tem que ser a sua mentalidade, você que está começando, tá? Não é simples mesmo, porque tem muitas formas de vender, mas não tem para onde correr, cara. Se você não souber gerar tráfego, você não vai vender, não adianta, entendeu? Por exemplo, no ano passado, eu fazia bastante, mexia muito com tabula, né? E esse ano, eu não consegui mais anunciar no tabula, porque teve algumas mudanças lá de regra na plataforma. Mas, e aí, esse ano, eu estou usando muito tráfego orgânico e também muito Facebook, entendeu? Então, e as coisas vão mudando também. Exato. Você tem que ir aprendendo e se adaptando. O que eu fazia em 2014, quando eu comecei a ter resultado, é completamente diferente do que eu faço hoje, entendeu? Mas, assim, parece ser complicado, mas é bem simples, assim. A ideia por trás é bem simples, entendeu? Exato. É conseguir pessoas, né? Para te visitar seu site, conseguir visitas e, consequentemente, você gera vendas. Exato. É simples para você, né? E, assim, para que você já saiba e você já tem noção total de como fazer isso. E aí que entra um treinamento que você lançou, né? Que é o? Programa Novos Ricos. Programa Novos Ricos, né? Fala um pouco sobre ele, João Pedro, para o pessoal. Então, na verdade, esse treinamento, eu tinha planos de lançar ele há muito tempo, entendeu? Mas eu nunca, tipo, lancei porque eu já tive vários produtos, assim. Eu tive a Forma da Importação, que é o mais conhecido, mas eu tive outros também. Eu fiz parceria com outras pessoas. Então, eu já fiz de tudo que você possa imaginar. Tanto de produtos eu sozinho, parceria, de fazer gerença de tráfego, de tudo um pouco eu já fiz. Entendeu? Então, eu acabava porque eu não tinha muito tempo. Só que aí no final do ano passado, 2017, eu comecei a pensar no que eu queria fazer nos próximos anos da minha vida, entendeu? Porque eu já tinha conseguido atingir um objetivo financeiramente bem legal. Eu já tinha, eu acredito, conseguido a minha independência financeira. A verdade é que você está com o burro na sombra já, né, João Pedro? Vou falar a verdade. Você já conseguiu uma quantia bacana para você praticamente viver de renda já. Você já viajou países, né? Galera, falando nisso, deixa eu até cortar um pouco você. Neste momento aí, deve estar passando algumas fotos. Enquanto a gente está conversando, está passando algumas fotos das viagens e dos países que o João Pedro passeou, foi aí, tá? Então, você está vendo as fotos aí enquanto o João Pedro está falando. Mas pode continuar, João Pedro. Então, você estava pensando tudo, né? Eu estava pensando o que eu ia fazer, entendeu? Porque eu tinha bastante projetos, estava ganhando dinheiro já, mas eu não sabia o que eu ia fazer para os próximos anos, entendeu? Eu queria fazer alguma coisa que ajudasse as pessoas e, sei lá, que eu fizesse realmente diferença na vida das pessoas, né? Porque eu ganhava dinheiro, mas eu tinha alguns projetos com cápsulas, essas coisas assim, mas não achava que eu estava agregando muita coisa na vida das pessoas. Na vida, né? E aí, eu falei, eu pensei bastante, assim, antes, e aí, o que eu falo como que, basicamente, como é que eu começaria hoje, que é isso que eu falei para você aqui de afiliado. Resumindo, é isso. E eu estou bastante focado nesse projeto hoje. E é o que eu quero fazer para os próximos anos, eu acho que é o que eu quero fazer sim. Eu não acho que eu estou com um burro na sobra ainda, mas eu acho que eu já atingi minha liberdade financeira porque eu não acho que a gente precisa de muito dinheiro para viver, entendeu? Não precisa. Pelo que eu conheço, assim, já viajei bastante e tal, sei lá, você consegue viver bem aí com uma quantia aí, não precisa ser alto, você não precisa de ganhar 100 mil reais por mês para viver bem. Ah, não precisa ganhar 100 mil por mês, mas com 1.500, 2 mil reais por mês, você não consegue viajar para 35 países, 38 países. Não, 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 não tem como. Então, é isso que eu quero dizer, você, e assim, para ter uma vida que nem você tem, você falou quantos, você tem noção de quantos países você já viajou, certo? Então, na verdade, eu não sei direito, eu já fui para mais de 35, com certeza. Mais de 35, gente, mais de 35 países, velho, que top, caramba, e qual que você mais gostou, João Pedro? Tem noção ou não? Cara, eu gostei bastante da última viagem que eu fiz para Vancouver, no Canadá, para morar, entendeu? Eu gostei bastante. Para morar, você está pensando até em mudar o país aqui, você pensa? Sim, sim, provavelmente, provavelmente. E você vai para a África agora? Você estava falando para mim que você vai para a África agora? Sim, eu vou para a África semana que vem, semana que vem não, desculpa, mês que vem, eu vou para a África, mas eu vou para passear só, fazer uns safários lá. Que lugar que você vai lá? Eu vou para Joanesburgo, Cape Town, e talvez eu vou para a África do Sul, né? Cara, e o bacana é assim, você está lá e o seu negócio está funcionando, né? Está fluindo. Sim, sim, sim. É, mas agora eu tenho que, é planejamento, né? Agora eu estou trabalhando bastante porque, mesmo que quando eu viajo, eu fico mais na manutenção do negócio, entendeu? Eu não crio nada. Agora, quando eu estou aqui no Brasil, aí eu estou criando as coisas, produzindo bastante, entendeu? Agora, quando eu estou viajando, é mais gravar vídeo, responder mensagem, aí é mais tranquilo, assim, para aproveitar a viagem, né? Senão, não tem por que viajar. Legal, muito bom, gente. É a vida que todo mundo quer, né, cara? É isso que eu falo, João Pedro. As pessoas desejam isso, né? Ter mais tempo para curtir a vida, independente da forma que você deseja. E o marketing digital proporciona isso, proporciona liberdade. Eu sempre falo isso nos vídeos. Essa liberdade é maravilhosa. É por isso que o meu treinamento chama Novos Ricos, porque, na minha opinião, a riqueza mudou, né? Antigamente, a riqueza era dinheiro, né? Você, quanto mais dinheiro você tinha, mais rico você era. Hoje em dia, não é só dinheiro. Tem muita coisa, tem tempo também, né? Principalmente tempo. É, a riqueza está no tempo, né? É, são as três liberdades, né? Liberdade financeira, que você consegue ganhar mais do que você consegue gastar por mês. Liberdade de tempo, que é você poder trabalhar a hora que você quiser. E liberdade geográfica, de você poder trabalhar a hora que você quiser. Não é que você tem que ficar viajando, mas se você quiser ficar em casa, você pode ficar em casa. Se você quiser viajar, você fica... É liberdade, você pode fazer o que você quiser. Exato. Por exemplo, se você chegar numa quinta-feira e falar, ah, hoje eu vou numa cidade vizinha assistir um filme. Você vai. Ah, hoje eu quero ficar em casa. Eu fico. Ah, amanhã eu vou pra São Paulo. Eu moro no interior, vai. Vou lá na São Paulo capital. Eu vou. Entendeu? Eu não tenho que prestar conta com ninguém, com patrão, com ninguém, né, meu? E você tem essa vida. Eu, graças a Deus, tenho. Claro que eu tenho que prestar conta com a minha esposa, né? A minha esposa não é bem assim, né? Mas tem, né, meu? E assim, a gente tá super bem, cara. E eu fico muito feliz, né? De saber que a gente consegue mudar e está conseguindo mudar a vida de muitas pessoas. Então, galera, se você quiser aprender com o João Pedro, aqui na descrição desse vídeo, tem o curso do João Pedro, que é o Novos Ricos, né? Que é, você vai aprender tudo que ele faz pra conseguir ter resultado na internet, né? Tudo que ele sabe, ele tá passando pra você. E o cara sabe. Ele sabe. Ele não é um cara que você vai... Ele sabe, bicho. Ele já ensinou muitas técnicas pra mim. Você viu as placas aí da Hotmart? Ele não mandou fazer essas plaquinhas, não, viu? Essas placas são da Hotmart, são da Monetize. Eu sei, eu conheço o cara. Não é de hoje. O curso dele realmente vende, vende mesmo, tá bom? E ele já trabalhou como produtor, como afiliado, ele sabe vender, ele sabe técnicas de persuasão, técnicas de marketing, como fazer um vídeo de vendas que vende e que é de persuasivo, como fazer uma estratégia de vendas que vende, como gerar o tráfego, trazer visitas, que é o mais importante, porque não adianta nada você ter um ótimo vídeo de vendas, não adianta nada você ter uma ótima página de vendas, um ótimo produto pra divulgar se você não souber trazer pessoas pra comprar esse produto de você, que é o principal que ele ensina no produto dele, não é, João Pedro? É, geração de tráfego, principalmente orgânico, é o foco do... Pra quem tá começando tem que ser orgânico, né? E aí depois você passa pro... Pro pago. Exato. Então clica aqui embaixo pra conhecer o curso do João Pedro, tenho certeza que você vai gostar. Veja o vídeo dele de apresentação sem compromisso algum. E, sinceramente, tá um valor muito baixo pelo conteúdo que você vai adquirir. E pela pessoa, com a pessoa que você vai aprender. Que é esse cara aí que é campeão no que faz. João Pedro... Também deixa aqui na descrição o link do meu canal, pra quem quiser se inscrever. Claro, claro. E aprender. E lá eu tô tentando postar vídeo todo dia, não consigo. Na verdade, quase nunca consigo. Mas aí eu posto lá, eu posto dicas de tudo. De afiliado, de dica financeira também. Enfim, tudo que eu acho que é importante pra pessoa que quer trabalhar online, quer fazer o que eu faço, eu posto lá no canal. E aí, de ir lá, é tudo de graça. Então, pra quem gosta desse assunto, quer fazer isso também, tá lá o canal. Beleza, tá aí embaixo também, gente. O canal dele também tá aqui embaixo. Então tá os dois, o curso dele e o canal dele aqui embaixo. João Pedro, eu quero agradecer imensamente pelo tempo que você disponibilizou pra gente. Tá aí, correndo, pra ir pra África, pra viajar mais uma vez, pra curtir mais uma vez. E mesmo assim, você tirou uma tarde pra conversar com a gente. Eu agradeço do fundo do coração, viu? Muito obrigado mesmo. Que é isso, cara. Obrigado você aí pela oportunidade de falar aí pra sua audiência, né? Pro seu canal. E espero que eu tenha ajudado aí alguma coisa. Se eu tiver ajudado, te ensinado uma coisa, já fico feliz já. Com essa entrevista. Ajudou, sim. Se você quiser dar mais alguma dica ou deixar um incentivo pra galera, fica à vontade. Cara, eu acho que esse mercado nosso, ele é realmente muito, muito bom. E mudou radicalmente, assim, a minha vida. E eu acho que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Eu vejo que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas o mercado tá saturado, tá cheio. Cara, não tá nem começando. Só se você pensar que a maioria das pessoas no Brasil não tem acesso, nem tem acesso à internet. E não tem acesso nem à internet de qualidade, muitas vezes. Então, tipo, vai aumentar muito. E pensar fora da caixa também. Você não precisa de vender só no Brasil. Você pode vender no mundo inteiro. Olha a quantidade de gente no mundo que quer comprar. Então, cara, se você tá... Mesmo que você já tenha dinheiro aí, se você já ganha bem, comece a pesquisar sobre esse mercado. Entender um pouco. Porque eu acho que isso vai crescer muito ainda no Brasil. E quem tá a entrar agora, eu ainda acho que tá pegando... Tá no início ainda. Tem muita coisa ainda pra ser explorada. Muito nicho que ainda não foi explorado, né? Muito... Tem muita coisa pra fazer ainda. Então, cara, se você tá na dúvida aí, não fica na dúvida. Pode começar a pesquisar. Pode se inscrever aí no meu canal, no canal do Wesley. Pesquisa mais sobre o assunto. Pesquisa tudo que você puder. Entendeu? Realmente, independente da sua situação. Se você ganhar... Ou se você tá desempregado. Isso aí pode realmente mudar a sua vida. Se você tivesse falado comigo há cinco anos atrás, que teria a vida que eu tenho hoje, eu não acreditaria. Com certeza. E... E hoje eu tenho a vida, assim, dos meus sonhos mesmo. Sou muito feliz com a minha rotina. Principalmente pela liberdade que eu tenho de fazer as coisas quando eu quero. Enfim. Isso é o que mais me atrai, assim. Me chama atenção. Então, você pode se tornar um novo rico também e ter tudo isso aí. Legal. Muito bom, gente. Muito bom. Realmente. Essa é a maior vantagem do marketing digital. É isso que eu falo. O dinheiro, na minha opinião, fica em segundo plano. É o que o dinheiro pode proporcionar e é o tempo. Porque é que eu sempre falo, João Pedro, pra terminar rapidinho, porque eu já até me despedi e já tô continuando falando aqui, né? É que tem gente que ganha 30, 40, 50, 100 mil reais, mas fica trabalhando de segunda a sábado numa empresa, enfunado lá dentro, cuidando de mil, dois mil funcionários, com pressão na cabeça. E o cara não é feliz, às vezes. Agora, tem gente que ganha bem menos do que isso, ou ganha isso e tem essa vida que a gente tem. Então, essa é a vantagem. Você ter liberdade. Essa é a palavra. Liberdade. Com certeza. Com certeza. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Muito obrigado novamente, João Pedro. E até o próximo vídeo, galera. Obrigado. Valeu. Falou.